Para fortalecer a alfabetização, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafo Game. Um aplicativo para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas. E para os professores utilizarem nas aulas. Filho, sua aula vai começar, sua professora vai usar o Grafo Game. Conheça o Grafo Game em alfabetização.mec.gov.br Se inscreva no canal.